Deuclécio teve a casa visitada pelos agentes de endemias da Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira. O prefeito, Rogério Cruz, também acompanhou de perto o trabalho na Vila São Judas Tadeu, região norte da capital. É muito importante ter plantas, os vasos, é muito importante cuidar bem, mas principalmente é o cuidado com a saúde. É muito bom, porque previne muito a doença, porque como se diz, a gente que já sofreu essa doença sabe o sofrimento que é. Então a gente tem que cuidar mesmo. Seu Jonas também teve a casa visitada e ouviu atentamente as orientações. O idoso já teve dengue duas vezes e sabe bem como a doença é terrível. É péssimo. A primeira vez não foi tão ruim, mas a segunda ficamos sem apetite, passamos umas duas semanas quase acamados. O diretor de vigilância em zoonoses, Murilo Mariano Reis, lembra que 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro das próprias casas e pede a colaboração da população. É essencial que a população colabore com o agente de combate de endemia, principalmente permitindo a entrada, toda a fiscalização dentro da sua residência e seguir as orientações dos agentes de combate de endemias. Goiânia tem hoje quase 4 mil casos prováveis de dengue e três mortes são investigadas. O secretário municipal de saúde, Wilson Polara, afirmou que as unidades de saúde estão preparadas para receber os pacientes. Essa semana, 60 novos médicos foram convocados para reforçar o atendimento na atenção primária, como as unidades de saúde da família e centros de saúde. Nós tivemos aí um novo chamamento e nós conseguimos no Ministério da Saúde mais 200 equipes de saúde da família que nós vamos começar a compor agora. O trabalho de vistoria e orientação contra o Aedes aegypti é apenas uma das ações realizadas esta semana aqui na região norte da capital. Outros serviços estão sendo oferecidos pela Prefeitura à população no primeiro mutirão deste ano. O endereço é aqui na Praça da Vitória, na Avenida Santo Anofre, na Vila São Judas Tadeu. Lembrando que na sexta, a partir de 1h da tarde, já teremos atendimento da Prefeitura aqui no nosso mutirão. Sábado, a partir das 7h da manhã, teremos a abertura oficial do mutirão, com atendimento durante todo o dia. E domingo, até as 12h, o atendimento também aberto a todo o público, atendimento à saúde, atendimento com orientações na questão de educação, de trânsito, mudanças, pedidos. Nesta quarta, tem atendimento da Equatorial, a Companhia de Fornecimento de Energia de Goiás. Reginaldo e Márcia, que estão inscritos no Cade Único, se cadastraram para ganhar lâmpadas novas e, quem sabe, trocar as geladeiras velhas. Nesta quarta, a Equatorial vai sortear 70 refrigeradores para consumidores da empresa. Eu vim fazer o recadestamento para o sorteio da geladeira. A outra está bem velha, mais antiga, né? Está gastando muita energia.